Salve, salve, você que está acompanhando o canal do Bicho Paulistã, salve a natureza, salve a Adriana também, que está aqui no seu quadro, tudo daquilo com a Adriana, não falamos no outro vídeo, mas agora você tem um canal próprio também, né? Sim, verdade. Qual que é? Decoadestramente. Decoadestramente, inscreva-se aí, eu vou deixar o link na descrição também. Ela sofreu hoje, ficou no meio dessa pinotada. Quer pegar ela ou pega o Maltex? Ela vai ficar tranquila? Vem! Sim, vem! Pronto, Maltex, pronto, pronto. E atendendo a pedidos, hoje o vídeo vai ser sobre o Maltex, que é essa raça que o próprio nome diz, hein? Que malta! Exatamente. Você conhece a Marise ali, na Marise, na Europa. É apartamento de companhia, antigamente ele era usado para esquentar o travesseiro. O Maltex? É. Como assim? Colocava ele dentro? Não! As faladas mais ricas, deixava as mulheres, porque ele era muito peludo, porque ele estava muito peludo, e diz que estava com o travesseiro para as pessoas mais curtas. Nossa! Nossa! É, então isso que tava falando, só pra ver de ele impressionante na época, né? Meu Deus! Algumas coisas que tem que tomar um pouquinho de cuidado com a pelagem dele, porque ele enroça bastante, né? Bem peludo, hein? É, por isso que a gente tem que deixar ele com pelo mais curto, pra facilitar, porque vai enrosco de cocô, às vezes no pelo, como a gente faz, né? Aí tem que correr atrás da tesourinha, né? Exatamente! Sobre ele a fazer isso. É uma maneira pra fazer sobre a raça, é que eles têm tendência um pouquinho de latir. Então é legal você, desde o começo, treinar ele pra isso não acontecer, porque a latirinha deles é muito aguda, e vai incomodar você, a sua família e os vizinhos, muito provavelmente. É tipo aqueles bonecos que apertam, né? Brinquedo de cachorro mesmo. Exatamente! É um brinquedo de cachorro vivo, assim. É, então, eles têm uma tendência a latir. Pra criança, a única coisa que a gente fala pra todos, sempre que for pegar um cachorro pequeno, é, então é cuidado, porque a criança tem um pouquinho de tendência a apertar. E o Maltese, com outras latas pequenas, é bem levinho, então se ele cair, vai machucar a patinha, né? Se apertar muito, pode ser que eles se machuquem. O problema não é nem só eles se machucar. Se você, a criança, ou alguém apertar eles, muito, pode ser que eles fiquem com medo, e pode criar um comportamento ruim depois. Então eles avançarem, as pessoas obrigarem a pegar eles no colo, eles vão gostar de pessoas estranhas. Ou seja, bicho não é brinquedo, né? Exatamente! Não é de largar na mão da criança ali, achando que vai estar tudo certo. Bom, então depois de ser expulsos aqui, nós vamos encerrando aí esse vídeo sobre o Maltese. Espero que você tenha curtido aí algumas informações básicas sobre essa raça aí tão popular, não é mesmo? Isso! Então se você gostou, inscreva-se no meu canal e no canal do Decão também. Por favor! Deixe sua curtida nos dois canais, espalhe por aí o comportamento sobre esses nossos queridos amigos. Nunca é demais, não é mesmo? Então nos vemos no próximo vídeo. Um salve ao Decão, seu novo canal e a natureza. E até o próximo vídeo. Valeu, Decão! Obrigado! Valeu, sua coisa de algodão! Foi! 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 Foi!